Cada um tem que fazer a sua parte. O governo federal vai fazer, o governo estadual está fazendo, está fazendo mais. E os municípios comandados pelo nosso querido Pesão, e ainda mais com a lei do ICMS Verde, que o Pissiani tanto batalhou na Assembleia, porque tinha gente que não queria a lei. Cada um começava a fazer a conta, Pissiani dizia, bom, será que eu vou ganhar um pouquinho? Será que eu vou perder um pouquinho? Não olhava o Estado. Aí o Sérgio Cabral bancou, Paulo Mello ajudou, Pissiani presidiu, e o Rio tem o ICMS Verde. Agora, os municípios querem fazer mais unidade de conservação, porque vão ganhar mais ICMS. Viraram sócios da defesa da Mata Atlântica. Isso que é importante. Município, amigo da Mata Atlântica, ganha mais recursos do ICMS. Isso é uma maravilha. Isso tem que ser comemorado. E sem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, comandada pelo Pissiani, com orientação do Sérgio Cabral, de nossos aliados, das nossas bancadas, Paulo Mello, que sempre ajuda muito, isso não teria realmente acontecido.